Os próprios torcedores, até os próprios novidados, muitas mulheres. Isso que elas estão falando, isso é muito importante. Eu já fui um torcedor organizado, fui etimista, sou policiado, sou jornalista, sou esportivo, sou repórter. Hoje vemos muitas repórteres, não só de televisão, mas de rádio também, elas vêm tomar uma questão bonitinha, vão ter o que elas entendem, o que elas estão do riscado. Essa questão das torcidas organizadas, isso rola sim, rola no fódigo de ética, não é nenhum respeito, é um fódigo de ética entre as mulheres e os homens das organizadas. Rola o fódigo de ética. Eu já frequentei muito o Maracanã, o Guilherme, aqui em São Paulo, morei no sul durante nove meses, então eu frequentei ali os estados ali, e nós percebemos isso, e isso não é uma coisa exclusiva daqui de São Paulo, é um país. Isso é muito legal, porque no momento que a gente vê uma questão sexista, aliás, esse país hoje virou tudo um fla-flu, né? E hoje a rádio não é essa questão sexista de... Ela tá aqui, coitadinha, vendo São Paulo dela, sofrendo pra caramba. Foi quando você era bom dizer, é, isso foi você, eu falei, você, nós estamos no rádio, a Carol falou a questão da baliza, uma simples baliza que ela tenta fazer na rua, já vira motivo de dinheiro, que é uma coisa que é normal. Eu conheço tanto, eu conheço tanto o cara, barbeiro, cara, homem, barbeiro, e o cara vai fazer uma baliza, vai estacionar o carro na barbeira. Tem homens pior, pior que mulheres. Tem homens. Ave Maria, outro dia eu tava quase, o cara tava fazendo uma baliza, eu tava quase falando dele, filho, 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 filho. Um abraço pro Gustavo Júnior, que tá aqui no periscope, hein? É, depois é feio. Depois eles xingam as mulheres, as mulheres estão ruins. E vocês podem ver, por estatística, quem faz menos acidentes, entrando, comete menos, e tem acesso a todos, são as mulheres. O segundo das mulheres é bem mais barato. Eu acho que o preconceito, ele é tão não generalizado, e não tem como você falar que é, que é uma mulher, soberano negro, que é um... Fala, não tá falando do problema. Participe com a gente, você pode mandar pra cá o seu recado. O sentido que você possa, porque é simplesmente que você possa. E o resto é esse lado. A pergunta é para os meninos, para finalizar essa parte de... Essa brincadeira, ele tá fazendo... 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 Essa brincadeira, essa visão feminina. Essa brincadeira, essa brincadeira, essa brincadeira, essa brincadeira... Ai, meu Deus do céu. Ele é machista, mas ele já perdeu a vida. Não, o que eu quero saber, meninos, é o seguinte. Nos meios de comunicação atual, existe... O que as mulheres gostariam de ver com relação ao esporte? Melhor, vamos fazer um outro corte, com relação ao futebol. Elas gostariam, por exemplo, de ver a casa do jogador de futebol. Elas gostariam de ver, por exemplo, que perfume que o cara usa, que tipo de... Como que seria alguma coisa do universo feminino inserido, inserido, que hoje não existe nada. Não existe rádio, web e TV que fale mundial, que fale sobre o cotidiano do jogador. Não é o cotidiano, é a visão feminina dos jogadores de futebol. Porque tem muitas mulheres, porque... Eu já vi mulheres no... No, no, no... Em bocais, e falam assim... Poxa, eu gostaria de saber como é que é a mão de um goleiro... Porque a mão de um goleiro de futebol é detonada. O pé de um jogador de futebol é detonado. A mulher, bom, eu queria saber como é que é, nunca ninguém me mostrou. Nesse sentido. Entendi, por exemplo. Tem o cacá que é a mulherada. Você vai ver o pé no cacá, o pé no cacá é... O pé do cacá é... Nesse sentido. Nesse sentido, é. É nesse sentido. É disso que eu estou falando agora. Vai, começa lá, começa. Começa com a balinha. A balinha. É o interessante você ver a trajetória que ele tem e está ali. O que ele passou. Vocês ainda acham que a gente vive de futebol para ver as pernas do jogador. Para ver a beleza do jogador. Isso não é antes. Mas hoje em dia não. Hoje a gente torce pelo nosso time. Hoje a gente vai no estádio pelo nosso time. Com os nossos namorados. Não para olhar a perna do jogador, mesmo porque isso não é interessante. A gente quer vibrar pelo time. E dane-se o jogador. O Brasa está se ferrando aqui nos comentários. O Brasa se lascou agora. Assim, corpo de jogador, o que ele usa, o que ele faz é o de menos. Eu, por exemplo, eu conheci o Falcão pessoalmente. Gente boa. O Falcão, que ele é cliente da empresa que eu trabalho. É um cara que eu conheci um pouco mais profundamente. O que eu posso dizer assim, porque nós fizemos alguns negócios. E assim, é um cara super vaidoso. É um cara simples, se cuida bastante. Eu acho que é natural de todo o artista. Ele é sem dúvida um dos melhores jogadores. O melhor jogador de futebol. Tem uma imagem excelente diante do mercado. Mas, assim, discutivelmente o mais importante é. Ele joga muito bem. Independente da imagem dele, ou de como ele se veste. O que era interessante no momento para a gente fazer um negócio. Era se ele era bonito ou se a imagem dele, ou se ele era um jogador e todo mundo gostava dele. Ou seja, o cara é bom, ele é interessante para fazer um negócio. Então, é isso. E a vulnerável é assim que ela se relaciona agora com esses assuntos. Independente de mim. É muita costilidade você achar que a gente assiste futebol para ver as pernas, para ver com o lugar de cinquete, com a de cabelo. Não, não é mais. Isso pode ser que antigamente existia, mas hoje em dia não. Hoje em dia o nosso interesse é realmente pelo esporte, pelo time. E sabe uma coisa que eu até choro quando você é de novo? Eu gostaria de ver uma seleção brasileira pertenida. Isso eu não sei. Eu gostaria de ver demais. Mas, quatro, mil letras. Isso porque eu estava assistindo quando o Brasil foi o 30 campeão e eu chorei. Eu já fui perigo. E eu sinto muita falta do Brasil, da seleção, jogar um futebol roda, jogar um futebol temido. A seleção foi temida. O que você achou que você achou? Fecha um dia no meu aniversário. O meu aniversário do ano passado. Gol da Alemanha. Para todo lugar que eu olhava, era um gol da Alemanha. E todo mundo falava, nossa, que você ganhou muitos filmes. É diferente. Tadinha, tá triste, velho. Vocês tinham que ver, tipo, tem uma câmera aqui. Tem a câmera? Tá gravado, vai pro YouTube. Tá aqui do lado, meu. Eu fiz cabelo, olha aí. Tanto que eu fiz. Cara, a carinha dela fazia até dó. Porque, realmente. Vocês são de parabéns. Não, eu tô falando sério. Não tô brincando. As perguntas do Brasa têm um fundamento. Eu não sei dessas perguntas. Porque nós fazemos uma pesquisa. É pra criar polêmica. Não, não. Não, não é só pra criar polêmica. Nós fazemos umas pesquisas. Tem muita gente que vai me tratar. 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 Então, mas isso, eu gostei muito da minha parte. Depois os ministros vão falar. Vocês são de parabéns. Porque eu, quando vejo o futebol, até eu vejo o futebol, o futebol, o organismo, eu fico feliz de ver com as mulheres também, chegando lá, discutindo com homens igual a coisa de lado. E na mesma altura, com a mesma condição, os caras perdem a linha fácilmente. Ou meninas, meninas. É muito mais inteligente na hora de argumentar e discutir. Meninas. Então, a mulher que acompanha, ela consegue discutir legal. Já aconteceu alguma vez, eu vi um cara que diz que manja de futebol e vocês deram uma rasteira. Como é que fica a cara do cidadão? Eu vou te falar uma verdade. Eu, a Cris, 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 a Cris. Não, eu torço para a Cris e a Cris, a Cris, a Cris. São os meus dois times. Ela é candidata a vereadora. É sempre tudo mesmo. Eu amo ver o acordo direito também. Mas, enfim. É verdade. Eu realmente parei de acompanhar o futebol. Isso é muito verdade. Eu parei de acompanhar o futebol porque eu acho que o futebol é uma brincadeira. O que a gente está ganhando com isso? É, aquela felicidade aqui, aquela zoeira e tal. E eu não podia suar para as pessoas, porque as pessoas ficam muito bravas. E por esse motivo eu parei de acompanhar o futebol. Juro mesmo. Interessante. Interessante. É a primeira vez que eu ouço. Mas tem fundamento. Lógico que tem. Imagina um cara que é São Paulino, vai tirar um sarro, a mina manja muito mais do que o cara. Arrebenta o cara e o cara fica na frente dos outros. Porque o cara nunca tira sarro. Vão participando aí, gente. Vocês podem mandar o seu WhatsApp para 119-6829-1749. Participe conosco. O futebol que ele alterou, aí a gente falou, não, mas blá, 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 e o meu também alterou. Mas você tinha conteúdo, você estava com mais conteúdo naquela briga. No momento sim, naquele momento eu estava. A fase da Lusa favorecia. Da Lusa, do São Paulo, os dois favoreciam. Mas o que eu estava falando para ele, eu estava falando da Lusa mesmo. E ele achou que eu estava brigando com ele, com o São Paulo e da Lusa. Eu não tenho nenhum que discutir, gente. Eu não tenho nenhum que discutir. Então, assim... Aí depois desse dia, eu falei assim, ah, não, eu quero mais. Foi a primeira vez. Mas você acha que foi do tal que você, mulher, que causou no Enro? Ou acho que foi por falta de... Eu não sabia que foi do Enro, eu estava argumentando com ele, eu estava dando uma brincadeira. Pênalti no Morumbi. E o homem pênalti para o Ceará, para o São Paulo. Pênalti para o Ceará. 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 Mas a informação não me ouvir. Caramba. Como fica a cara da nossa amiga São Paulo? Será que será três de novo? Quantos de gestão? Calma, 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 galera. Galera, o papo está inteligentíssimo aqui. A Cris colocou umas coisas sérias. Ela falou que o caso quase foi demitido é por causa de uma discussão, mas não...